Rotina complementar. Solicita-se bacterioscopia, micobacteriológico direto, látex, principalmente para agentes bacterianos. A bacterioscopia, método de Gram, micobacteriológico, zio, o látex, a busca de antígenos. Nós temos vários fabricantes. Esses fabricantes, eles têm sensibilidades e especificidades diferentes. Cada laboratório deve, na sua rotina, verificar e validar o mais confiável. Lembro que aqui é importante deixar o clínico ciente da oportunidade da solicitação do látex, que vem ganhando cada dia mais espaço, com a abertura cada dia maior em mais agentes infecciosos. Micológico direto, tinta da China ou tinta de nanquim, associado a látex para fungos, que nós temos um painel hoje disponível. Além de criptococos, vários outros fungos são importantes nessa rotina complementar. E, obviamente, as culturas, que no líquor, a cultura geral, diferentemente de outros materiais, deve aguardar até 96 horas. Cultura para BK pode crescer 60 dias ou mais. Eu, particularmente, mesmo com 60 dias negativo, já peguei vários pacientes com 65, 73, até 100 dias após a coleta. Então, a cultura para BK vai da validação e da experiência de cada serviço, além da cultura para fungos, que também é importante. Mas, com o crescimento do uso do látex, ela fica mais para a questão protocolar documental do que, afetivamente, para um diagnóstico rápido e minutos, como nós temos no látex. Dentro dessa rotina complementar, nós podemos ter a avaliação. Dentro do grupo de encefalites principais que eu falei para vocês, da família EPS, enterovírus, que nós temos painéis de biologia molecular para apoiar. Dentro das meningites bacterianas, que nós temos um grupo de látex muito consolidado no mercado para apoiar, podemos ter parasitas e bactérias e vírus e fungos de menor recorrência. Aqui, listo alguns exemplos. O que eu deixo aqui de mensagem para fungos? No slide a seguir, vou comentar com vocês técnicas de detecção de anticorpos para esses patógenos. No líquor, nós devemos valorizar muito ser detectado, porque fungos não expressam tão bem como em outros materiais, no corpo humano, antígenos para a produção de anticorpos. E no líquor, quando detectado, sempre há um sinal de fumaça. Temos que levar em consideração. Já para parasitas, como toxoplasmose, chagas, leishmaniose, cicercose, muito comum no nosso meio no Brasil, e esquistossomose, em alguns estados muito comuns, devemos ficar atentos à complementação e associação de técnicas. Vírus, faço alguns parênteses aqui. Falei para vocês de família herpes, citomegalovírus, herpes 1, 2, zoster, epistembar, enterovírus, que tem aqui o kutsakiei, o ecovírus e a polio. Além deles, que aqui está a grande maioria das encefalites virais, nós podemos ter por cachumba, por rubéola, por sarampo, por dengue, pelo HIV, pelo HCV, por zika, por chikungunya, pelo Nilo, Maiaro, Oropuxi, Santo Luiz, HTLV, o vírus JCBK, influenza, raiva, encefalite equina, febre amarela e alguns menos recorrentes. Todos esses casos são importantes. Faço um parênteses, nos últimos 3 anos, da evolução para comprometimento de encefalite no sistema nervoso central, para zika vírus e outros arbovírus, como Maiaro, Oropuxi, Santo Luiz e, aumentando no Brasil, o número de casos do Nilo. Devemos ficar atento, o laboratório tem que ter no seu portfólio, o profissional de laboratório tem que saber da existência dessas patologias, tem que saber da existência desses exames, tem que passar para a equipe médica do portfólio, que tem como solicitar esses exames, que tem como apoiar. Porque, dentro da minha experiência de 20 anos, o tradicional de solicitar, eu já falei em outros vídeos, ensinado pela academia médica e, da mesma maneira, ensinado a análise pela academia paraclínica, é líquor. Três situações. É linfócito, é neutrófilo, proteína alta, glicose baixa. É só isso que se tem em mente. Mas, vocês vejam que, cada dia que passa, o líquor e o profissional de líquor passam de coadjuvante para protagonista de uma maneira rápida. Assim sendo, esse portfólio para meningites e encefalites associados a outros patógenos que eu já citei, deve ser protocolar no seu serviço. Retina complementar ainda. Nós temos várias técnicas para detecção desses patógenos. Nós podemos trabalhar com métodos sorológicos, métodos de biologia molecular, métodos de detecção de antígeno. Porém, como eu comentei com vocês em fungos, hoje, o mais utilizado é a metodologia, além do índice de GG e IgM e IgA tradicional, usando o coeficiente de albumina, é a avaliação pelo Heibergrama. Aqui vocês estão diante do normograma de Heiber, onde ele faz um pareamento do quociente de albumina, sangue e líquor, quociente de GG e sangue e líquor, para IgA e para IgM. E dentro das diferenças de concentração, tanto para IgG e IgM e IgA no líquor e no sangue, ele conseguiu colocar no normograma, de uma maneira muito eficiente, o enquadramento desse coeficiente. Fazendo com que você tenha a garantia que há uma síntese de imunoglobulina dependente da classe e uma quebra da barreira hematoencefálica. Quando a quebra da barreira hematoencefálica, e eu já comentei em outra apresentação, há uma entrada de sangue de elementos sanguíneos. E como nós conseguimos diferenciar isso? Usando um pareamento sangue e líquor com o índice intratecal. Esse índice deve ser superior a 1.5 e, quando jogamos o normograma de Heiber, deve estar enquadrado nas regiões de ausência da quebra de barreira e da síntese intratecal. Fidelizando que aquele agente infeccioso está expressando antígenos e, naquele momento, células de defesa estão produzindo anticorpos. Aí, nós chegamos a uma conclusão muito comprometida com a síntese intratecal e a infecção local primária do sistema nervoso central.